O veto foi desde logo a primeira grande divisão que ocorreu entre nós parlamentares na época política moderna na Europa. Se o Rei deveria ter um veto permanente ou não foi o que dividiu a direita da esquerda. E chegou-se a um compromisso, que é este que nós estamos aqui a discutir hoje. Um veto sim, já não do Rei, mas do Presidente, mas limitado. Uma devolução ao Parlamento em que o Parlamento pode reafirmar a sua vontade. O que está a ocorrer aqui, portanto, é as instituições democráticas a funcionar, tal como em 76 o determinámos, aliás, no seguimento de um consenso que já tinha 200 anos. E se agora esta lei for ao Tribunal Constitucional, reenviada por alguns deputados, serão também as instituições a funcionarem. E é bem que assim seja, porque é bem que se respeite a dificuldade que este processo e que este debate tem na sociedade portuguesa. Aliás, ao levarem esta lei ao Tribunal Constitucional, os deputados e deputadas que assim o entenderem fazer, estão a dar razão a quem diz que não era no referendo que esta situação se deveria resolver, que este debate se deveria fazer, porque não é em referendo o lugar no qual as maiorias podem decidir dos direitos individuais das potenciais minorias. E quem tem um sofrimento que o leva a poder decidir pela sua morte, no caso medicamente assistida, ou suicídio medicamente assistido, será sempre, assim o esperamos, uma minoria. Os antigos diziam que filosofar é aprender a morrer e, portanto, também é respeitar a forma como os outros, ao longo da sua vida, aprenderam e decidiram acerca da sua própria morte. O debate que aqui fazemos, sério, longo e participado, é prova disso e chegará ao seu termo com as instituições funcionando e com a sociedade portuguesa acompanhando a par e passo aquilo que vocês fizeram já noutros mandados. E aqui o livro se agrega agora neste voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.